Chevrolet Tracker, um dos SUVs mais vendidos do Brasil. Caiu no gosto do brasileiro aí, mas ele tem muitas reclamações dos proprietários. Vamos falar nesse vídeo aqui sobre as seis principais reclamações de problemas mecânicos elétricos nesse veículo, para que você que pensa em comprar ou já tem, fique atento. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, seu joinha, que é fundamental para ajudar a gente a criar cada vez mais conteúdo de qualidade para você. Assista o vídeo depois da vinheta. E eu vou falar para você hoje da C-Geral Seguros, empresa especializada em seguros, seguros para pessoa com deficiência e consórcio, para você comprar o seu carro novo, sua casa e não pagar juros. C-Geral Seguros é especialista em seguro PCD. Se você está pensando em comprar seu carro, pessoal, saiba que você precisa cotar o seu seguro com a C-Geral Seguros, que atende o Brasil inteiro, inclusive para consórcio. Então não perde tempo, manda uma mensagem lá, faça uma cotação e diga que você conheceu pelo canal Mundo Alto. Chevrolet lançou no ano passado, 2020, também conhecido como 2020, a terceira geração do seu SUV, o Chevrolet Tracker, sem dúvida. Trouxe uma inovação, né? Tanto no design, que começou a agradar muito mais o consumidor brasileiro, quanto na motorização, abraçando então a motorização que estava presente no Onix, 1.0 turbo de 3 cilindros e 12 válvulas. O carro é um sucesso de vendas, mas assim como o seu irmão menor Onix, apresenta alguns problemas crônicos. Tem muita gente que diz que a Chevrolet abraçou os carros chineses e por isso aí, né, que traz alguns problemas. Eu não acredito nisso, tem muito carro chinês de excelente qualidade, mas nesse vídeo vou falar para você que já tem o Tracker, possa ter passado por isso e vai passar por isso, pode ser que aconteça. E para você que quer comprar o Chevrolet Tracker, também fica atento nesses problemas crônicos. São seis que acontecem variadamente aí entre os proprietários. Já para pontuar vocês, não estamos falando bobagem da minha cabeça aqui, essa matéria está no site Mob Auto, está no link na descrição, porque nessa matéria tem os relatos dos proprietários que tem o carro representando esses problemas. Então você pode entrar lá, clicar no relato do proprietário e ver aí que são informações verídicas. Relatos de proprietários de seis problemas do Chevrolet Tracker. O primeiro problema que eu vou relatar aqui está relacionado ao mau cheiro do sistema de ar-condicionado. Alguns proprietários reclamam do funcionamento também, que às vezes não gela o suficiente ou não funciona, mas o mais recorrente fala sobre o odor que sai da ventilação do carro quando você liga um cheiro muito ruim. Levaram para a concessionária, já aplicaram aquela higienização que tira, passa um desodorante, que tira o odor do sistema, mesmo assim não resolve. Levado a Chevrolet, a Chevrolet trocou no sistema de evaporação, uma peça no sistema de evaporação do ar-condicionado do carro e isso tem ajudado a melhorar o sudor. Mas é um problema crônico. Tem muito caso na internet, se você pesquisar, de problema nesse cheiro aí e se você levar, já leva, para não ficar indo e voltando, já leva essa solução. Fala ali, na internet estão falando que tem que trocar o evaporador do ar-condicionado que ajuda a diminuir. Estranho, né? É ruim nesse dia de calor, você quer usar o ar-condicionado, liga o ar lá e aquele cheirão ruim, nota ruim aí para ser psiquezito, hein, Chevrolet? Outro problema crônico do Tracker é nos freios, tá? São nos freios. Apresenta aí trepidação e muito barulho na hora da frenagem. A Chevrolet foi muito criticada no lançamento desse carro porque, diferente dos seus concorrentes, optou em colocar freios a disco apenas na dianteira e lona na traseira. E o que acontece? Tem problema nas pinças de freios dianteiras, apresenta problema aí para esses proprietários que relataram, e também na lona de freio traseira. Levado para a concessionária, precisou fazer ajuste nas pinças de freio e até um lixamento na lona do tambor de freio traseiro, para fazer, precisou lixar, aplicar graxa ali, alguma coisa assim, para reduzir trepidação e também para reduzir o barulho na frenagem. Pode ser que se a Chevrolet tivesse investido um pouquinho mais e colocado o freio a disco nas quatro rodas, isso não acontecesse, pela distribuição aí da potência na frenagem. Mas ela quis economizar e agora tem essa reclamação crônica aí nos freios do Tracker. Esse problema aqui também é recorrente no seu irmão mais novo, seu irmão menor, que é o Onix, que são as panes elétricas. Muitos relatos de pessoas dirigindo o carro, o carro para de funcionar ou não trava a porta, não abre a porta, o vidro fecha sozinho, o vidro não abre, limpa a dor de para-brisa que funciona sozinho. Então a pane elétrica nesse veículo aí no Tracker e no Onix é recorrente. As pessoas levam o carro para a Chevrolet, mas a Chevrolet ainda não tem uma solução para todos os modelos. Tanto que nessa matéria aqui tem relato de proprietário que está há mais de 60 dias com o carro parado na concessionária, sem a Chevrolet conseguir solucionar esse problema de pane elétrica no seu veículo. Nessa nova geração mais moderna da Chevrolet, parece que está pegando em todos os modelos essa pane elétrica, esse problema elétrico aí nos carros. Será que você já aconteceu isso? Se aconteceu algum desses casos aqui, deixa no comentário, vamos saber também de você o que está acontecendo com o seu Tracker. Como uma coisa leva a outra, outro problema recorrente é na bateria. Um dos motivos da pane elétrica às vezes é a bateria, e nesses carros às vezes com menos de 20 mil km rodados a bateria já apresenta aí problemas em manter a carga, no recarregamento, na manutenção de carga e precisa ser substituída. Bateria na garantia e o carro também na garantia, bateria já acabando. Então dá uma dor de cabeça danada, porque você vai ligar o carro de manhã, às vezes para ir para o trabalho, né? A Chevrolet substitui, você leva lá para a concessionária, ele substitui sem problema nenhum, mas se coloca uma bateria de qualidade lá, pelo amor de Deus, né? Para que não exista esse problema, e se não é o problema da qualidade da bateria, que se identifica o problema. O que está roubando carga dessa bateria? Porque durar 10 mil, 20 mil km uma bateria é pouco demais para um carro no preço que estão se pagando, né? Um outro problema desse carro mais corriqueiro, não tão importante, né? É em relação ao OnStar. A Chevrolet, ela é pioneira nesse serviço de concierge no carro. O OnStar é um sistema de telemática, né? Onde você tem um assistente virtual para você conseguir agendar restaurante, ver resultado de jogos de futebol, como se fosse um Google no seu carro. E tem bastante relato também nessa matéria, fala que tem bastante relato de proprietário que diz que não está funcionando. Aperta o botãozinho lá para falar com o assistente, fala que está inoperante, fora de sinal. E isso é chato, já que é um serviço pago. E não é barato, tá? O OnStar é um serviço caro que você paga para ter esse serviço aí. Você gostaria que quando você fosse utilizar, já que se não utiliza o tempo todo, estivesse funcionando. A Chevrolet tem recebido essas reclamações e segundo ela tem solucionado. Solução normalmente é desconto na próxima fatura, alguma coisa assim. Mas é um problema recorrente, né? O último BOzinho que o tracker costuma dar, problema recorrente, é relacionado à bomba de combustível. Vários relatos de proprietários que foram dar partida no carro, tinham dificuldade de dar partida. E quando se levou à concessionária, descobriu numa verificação dos mecânicos que era a bomba de combustível. Em muitos casos ela havia queimado o carro com 10 mil quilômetros rodados. Provavelmente seja na fabricação da bomba que já exista algum problema, que já venha por ter peça barata hoje em dia as montadoras, o problema já venha de fábrica, né? E a bomba costuma dar problema. A Chevrolet faz o conserto e troca. Porém também existem relatos de muitos proprietários que ficaram em muito tempo com o carro na concessionária porque ela dizia que não tinha bomba pra reposição. Como falta peça pra fazer carro hoje em dia, não tinha bomba pra reposição, o carro teve que ficar esperando lá um bom tempo pro conserto. E com certeza é uma situação muito chata e desagradável isso que acontece. Espero ter ajudado vocês. É um vídeo curioso sobre os seis maiores BOs aí do tracker, né? Vou fazer sobre outros carros também. É que essa matéria eu achei muito interessante. Como tem muito público meu que gosta desse carro, quer comprar esse carro ou comprou esse carro, vale a pena alertar vocês. Eu sou o Nelson, seu canal Mundo Alto e tchau!